Então turma, eu queria que você começasse falando, cara, dessa tua preparação pra essa próxima luta, você acabou pegando ela ali com um pouco mais de um mês, né, assim como a outra, acaba interferindo ali, acaba atrapalhando ou tranquila, cara? Então, cara, a gente é atleta, a gente tem que estar sempre pronto, né, e desde que eu saí da luta do UFC Sacramento, eu queria ter lutado no UFC São Paulo, eu já sabia que ia acontecer dia 16 de novembro, então eu continuei treinando, me mantive focado, e quando eu recebi a notícia eu já estava preparado, então é só baixar o peso agora e ir pra guerra. Legal, cara, e você vai lutar então agora no Brasil, né, só que é contra um cara que é de lá mesmo, né, de São Paulo, você acredita que, provavelmente, né, a torcida vai estar a favor dele ali, você acredita que existe algum tipo de pressão assim ou tá tranquilo? Não, não acredito, eu acho que a hora que entra ali não tem torcida que interfira, né, é eu e ele que vamos estar ali dentro, e eu acho que ele não é tão brasileiro assim, ele treina lá nos Estados Unidos, eu treino aqui no Brasil, então acho que a torcida vai estar a meu favor, mas é igual eu falei, isso não muda, o importante é eu e ele lá dentro, e na hora que fechar a grada não tem torcida que vai ajudar ele. Cara, e ele tem intercalado assim, né, vitória, derrota, vive um momento irregular, assim, o que você pode falar sobre ele, assim, as principais características? Cara, ele é um grande atleta, tem duas vitórias e duas derrotas no UFC, mas ele é um cara muito duro, então eu tô treinando muito pra ele, no UFC só tem caras duros, né, então eu espero que seja uma grande guerra, acho que o estilo de luta dele e o meu casa bastante, então eu acho que a gente pode fazer a melhor luta da noite lá e dar um grande show pro público. Até sobre esse estilo, assim, o cara, ele tem bastante vitórias no jiu-jitsu, assim como você, você acredita que essa luta pode se desenrolar, assim, no solo mesmo? Cara, eu acho que com certeza vai desenrolar no solo, eu acho que ele vai querer me derrubar, mas eu tô preparado pra tudo, é igual eu falei, jiu-jitsu sempre foi minha casa, né, sempre gostei bastante disso, mas o que for, a gente tá preparado, e eu acho que vai desenrolar mais no solo essa luta, mas eu quero fazer uma grande luta lá e dar um show pro público. Maravilha, cara, e sobre tua estreia, o que você acha que deu errado ali, e como que foi pra você, assim, aquele momento, assim, de pisar pela primeira vez ali no UFC, né? Então, cara, foi sensacional, foi meu sonho, né, desde que eu comecei a treinar MMA, sempre foi meu sonho entrar lá dentro, ver o Bruce Buffer ali na frente foi muito legal, então eu fiquei um pouco perdido na hora que eu entrei ali, mas não vai acontecer de novo, mas eu acho que minha luta foi muito ruim, eu lutei mal, eu tive grandes erros na luta que me custaram essa luta, né, tanto que a luta foi bem parelha, mas se eu não tivesse tido aqueles erros, eu acho que eu teria trazido essa luta pra casa, então eu treinei bastante, depois que eu saí da luta eu nem dormia direito, cara, eu sou muito competitivo e eu não gosto disso, de perder posição nessas coisas, então eu treinei bastante isso, e dessa vez eu não quero ter esses erros de novo, então por isso que eu treinei bastante, e dessa vez não vai acontecer essas coisas. Pô, e pra fechar, cara, eu queria que você, tipo, meio que se apresentasse, assim, né, essa primeira luta se fez nos Estados Unidos, dessa vez no Brasil, então quem que é o Turman? Então, galera, meu nome é Wellington Turman, sou atleta do UFC, tive minha estreia em sacramento, acabei estreando com derrota, não consegui impressionar o público, mas dessa vez vocês podem esperar um grande show, e eu tô indo pra me redimir com a torcida, dessa vez eu vou fazer uma grande luta pra vocês.